E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal, se inscrevam, deixem seu like, bora que bora para mais um videozinho aí, Telecena do Dia das Mães. É, quem sabe o primo não é uma mãezona aí, né? Bom, bora lá, aliás, mano, também tem uns prêmios semanais, né? E o mais pontos, menos pontos, como que vai dar certo? Aqui, 9, que ruim, né? Nossa, acerta menos a metade ali, cruel. De hora em hora ainda nada. Tá aí, um, um, nada de nada. Ali naquele mais ou menos pontos a gente precisa acertar o que? Pelo menos, ou 12, 13, 14, 14 estava bom também, ou 24, 25, por aí. E aí dá para tentar pegar algo na próxima semana, se não, não dá. Se a gente pegar uns 23, 24 pontos, aí dá para sonhar, dá para sonhar, se não. Ainda nada. Ainda nada. Oba. Esqueci. Porque adoro ficar raspando lá, mas faz parte. É um jogo de azar, né, mano? Mas quem sabe um dia o azar se volta contra e a sorte brilha. Não é verdade? Dá até, né? Mais difícil, mas... Dá certo. Quem sabe um dia aí... Quem sabe, quem sabe... Fazer o sonho da minha avó, que adorava jogar a Telecena. A TV também estava boa, mano, para pegar. Eu ia trocar pelo aparelho de ginástica, né? Porque quem sabe, né? Não dei nada. Tem que ser 23, 24, 25. Se for 23, 24, 25, dá para sonhar. Se não, não dá. Não mais, menos pontos. Não mais, né? Não mais pontos. Mas vamos que vamos. Vai dar certo. Seis. 13, 13, 13. Não foi premiado ainda. Beleza. Casa é casa. Carro, carro. Carro, carro, carro. Putz. Tá difícil. Tá difícil, gente. Tá difícil. Quem sabe uma hora brilha, né? Aí, sucesso. Hum Hum 15 Bora dar mano Se não é agora Olha 18 pontos Caraca 18 pontos 18 pontinhos Ainda nada Nada ainda 18 pontinhos Aí Então foi premiado Vamos pra vim Pra Telecente número 11 Aí no vídeo Né Nada de nada Ainda não foi premiado Hum 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 Vamos que vai dar certo Vamos que eu tô Crendo que vai dar certo Tem que ter um horário bom Né Mano Pra Pegada de cena Pode ser qualquer hora Também Ainda vou descobrir isso Daí mano Deve ter alguma cor Ó 20 pontinhos Mas não dá certo Mano Mais pontos E pela boa Também não dá A gente sabe que não dá Isso é de 23 24 E acertar os 5 Na próxima É muito É É muito assim Difícil Se eu ganhar mil contos Vai direto pro investimento Se eu comprar Se eu conseguir A semanal Ou a casa Vai pra Casa mano O sonho da casa própria Quem sabe né Já vai ser A entrada da casa Ou A casa em si Quem sabe A gente dá sorte Quem sabe 11 11 15 E 13 Mas não foi sorteado Acabando Acabando As chances Mas o próximo sorteio Também tem né Mano Sempre tem 16 pontos Aí Aí Tá aí Hum Casa a casa Às vezes Mano Esse raspa Tudo aqui Ele é melhor Pessoalmente De forma física Sabia Eu tenho essa impressão Que os caras Passaram a perna Nossa Na nossa No digital Digital No digital É manipulado Né mano Eu acho Não sei dizer Não sei se vocês trabalham Aí na Telecena Não conheci os anos Mas Eu acho que no Digital Pode ser Manipulado Ou não né Também né Não sei né Tem tanto tempo Já também Que compro Uns dois anos Quase todo sorteio Mas Demora vai 14 13 14 12 Ainda não fui premiado 17 11 12 13 Não foi E foram todos Mano É Faz parte Galerinha Tamo junto Um abraço Não deixe de se inscrever No canal Deixe seu like Até a próxima Até a próxima